E aí galera que curte nosso canal, vamos para mais uma notícia. Antes de começar o vídeo, já peço que deixe seu like, é muito importante. Só assim o YouTube entenderá que você gosta de nossos vídeos e sempre mandará notificação para você assim que o novo for postado. Então vamos para a notícia. Muito bem pessoal, neste vídeo vamos conversar um pouco sobre o que rolou na festa internet da noite de ontem. Pessoal, será que será o fim da amizade entre Paula e Ariane? Muito bem gente, a madrugada desta festa foi marcar de DR entre Paula e Alan sem falar na agressão de Ariane contra Paula, isso mesmo. Só que antes de tudo, já peço que deixe seu like, é muito importante e ajude a divulgar o vídeo. Após assistirem ao vídeo na sala, Alan, Carol, Ariane e Paula vão até o jardim onde acontece a festa internet. Logo no início da festa, os finalistas juntamente com os emparedados fazem um brinde na pista de dança. Paula e Alan continuam conversando na festa internet e assistem e reclamam. Falar que sou forte para me colocar no paredão, eu achei nada a ver. Alan responde que a mineira é muito forte. Paula logo ressalta. Alguém tinha que votar. Se a Risa voltasse, você ia achar a Risa forte? Mas não é, Alan justifica. Só que a Risa era do meu grupo. Eu não ia ser coerente, Paula retruca. Mas eu não sou forte. O brother tenta se explicar mais uma vez. Mas eu ouvi os paredões que você voltou. E a mineira insiste que só voltou de dois embates. Eu tô passando mal com medo de sair amanhã, comentou Paula. Alan ainda diz que Carol, Ariane e Paula são muito fortes. A mineira então logo responde. Por causa da nossa história. A DR entre Paula e Alan continua. A emparedada insiste em falar sobre o voto de Alan. Se não fosse eu e a Ari. Ia doer do mesmo jeito. Eu pelo menos consegui colocar minha amiga na final. Se eu sair amanhã, vou estar feliz por isso. Completou Paula. Novamente, Alan justifica seu voto. Eu não ia votar na Carol. Aí ficou você e a Ari. E você voltou. Pensei. Opa. Assista e relembra da última prova de resistência e comenta. Na minha cabeça, não passa a palavra desistir. Finalizou Paula. Pessoal, vamos comentar um pouco agora. Sobre a confusão de Ariane e Paula. Prestem bem atenção. Colocarei também alguns trechos de áudio para vocês entenderem melhor o que aconteceu. No banheiro, Paula se ajeita e penteia o cabelo. Ariane sai do quarto ouro e pergunta por que a amiga está séria. Paula diz que não está séria e a amiga insiste. Logo em seguida, enquanto Ariane se maqueia, Paula pega água e joga no rosto da sister. Ariane então diz. Ou, gosto muito de você, mas às vezes você fala as coisas sem noção. Você não tem medo de magoar as pessoas? Questionou Ariane. Paula ouve e é direta. Cale sua boca. Diz ela se referindo a Ariane. Cale a boca. Tá mandando eu calar a boca por quê, véi? Por que que você tá mandando eu calar a boca? Eu não me importo com o dinheiro, eu não me importo com quem tá vendo, eu não me importo com nada na minha vida, não me importo. Tudo bem, véi. Nunca me importei. Foda-se quem me segue no Instagram, foda-se quem me vê no Instagram, foda-se tudo na minha vida. Sempre foi eu, eu e minha família, ou eu e Pipa, sempre, foda-se o mundo. É, pessoal, podemos ver que Paula está tomada pela bebida e, mais uma vez, falando as coisas sem pensar. A emparedada deixa o ambiente e Alan chega para usar o banheiro. Eles dois conversam rapidamente, mas Ariane vai atrás de Paula no quarto ouro. Ariane se aproxima da participante e indaga. Você está mandando eu calar a boca por quê? O que foi? O que está rolando? Paula ri e não responde. Ariane insiste e fala. Eu vou falar a real pra você. Às vezes, você fala umas coisas e não mede as palavras que você diz. A gente está sendo filmado e machuca as pessoas. Completou Ariane. Ariane e Paula seguem discutindo no quarto ouro. Tem coisas para falar pra Paula. Às vezes, você fala coisas e não mede palavras. Machuca as pessoas. Quando eu sair daqui, vou falar tudo pra você, tudo que já disse que me magoou. Avisou Ariane. Paula diz que ela pode falar agora e ouve da sister. Vou falar depois porque sou sua amiga de verdade. Durante a briga, Paula dispara. Se está querendo falar alguma coisa, fala. Se não está querendo falar nada, fala depois. Se está achando que eu te machuquei, fala. Ariane pede que Paula fique calma e se explica. Eu não estou falando com você nessa agressividade, não. Sentada na mesma cama que Paula, Ariane dá um aviso a ela. Você fala coisas na zoeira que para você pode não parecer grave. Pra quem escuta às vezes, é. Depois eu vou te falar tudo. Finaliza Ariane. Carol, que está parada na porta do quarto ouro, observa a briga das duas e fica quieta. Logo em seguida, Ariane sai do quarto e se dirige para a área externa, onde se abafa com Carol. Velho, eu não entendo o que ela faz comigo. Ninguém me tira do sério igual ela me tira, velho. Ninguém. Diz Ariane, que chora durante todo o momento. É porque ela é sarcástica, diz Carol. A baiana aconselha a sister a beber água e pede. Não precisa chorar, não. Ainda chorando, Ariane comenta com Carol. Ela fica debochando, velho. Eu não consigo. Sabe quando você está quieta e a pessoa fica te futucando? Argumentou o estudante. Mas vocês são amigas. Vão se resolver. Independente de hoje ou manhã. Responde Carol. Gosto muito de Paula, mas não sei se quero levar uma pessoa como ela para a minha vida. Porque ela consegue tirar muitas pessoas do sério. Finaliza Ariane para Carol. E aí, pessoal. Nesta reta final do jogo, vocês consideram a atitude de Ariane como agressão? Já que a sister empurrou Paula e a mesma chegou a reclamar de dor? O que vocês pensam disso? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreve em nosso canal. É muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.